Nesse vídeo vamos mostrar como é que se desmonta o puxador da porta do Mitsubishi Star Car que é a porta da frete, tira-se essa borracha, depois tem o parafuso lá dentro que aperta no canhão, desaperta-se o parafuso até o fim, até ficar solto podes apertar todo e ele não cai para dentro da porta, fica lá solto mas fica lá no... não sei, depois utiliza-se as duas mãos uma mão puxa o puxador da frete e a segunda puxa isso para fora que ele faz força depois, impura-se o puxador deste lado avalha-se um bocado e sai, pois é, se serviu alguma coisa a este vídeo você inscreva-se no meu canal para poder ver os outros vídeos que nós vamos publicar com várias coisas a desmontar e a montar